Salve, salve galera animal! Eu sou o Tomás Giroto, você está no canal do Bicho Paulistano e hoje eu estou aqui de Chelsea para revelar o mais novo animal morador aqui da minha casa, meus novos embaixadores ambientais, meus novos pets, meus novos companheiros e você que me segue aí no Instagram, você já deve estar aí bastante curioso, né? Muita gente me pedindo aí, dando palpites, perguntando aí para saber o que é. Eu vou revelar, mas antes, para chamar o bicho, toca o sininho aí das notificações para não perder nenhum vídeo, a gente está fazendo muitos vídeos reagindo aí a notícias, explicando as notícias aí, atualidades, então sempre tem vídeo novo. Então clica no sininho aí, inscreva-se no canal, deixe sua curtida para fortalecer o meu trabalho, também muito importante e vamos lá. Tchan, 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 está aqui na minha mão. Nós vamos ficar aqui, ó pessoal. Até elas darem uma acostumada comigo. Quando vocês virem o que é, vocês vão falar assim, Giroto, seu maluco, eu não acredito, você fez tanto suspense, é isso aí? Mas esse bicho, ele tem um significado muito especial para mim, porque eu criei na infância. Fiquei com a minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre gostou muito de criar animais e a gente resgatava muitos animais. Viam parar aqui no bairro, sabiam que minha mãe cuidava. A gente resgatava e cuidava de muitos animais aí e criava alguns também. Nesse caso, é esse bichinho que eu vou mostrar para vocês agora. Com vocês, ele que já foi batizado Ganymedes, a codorna. Tem um codornete que é uma codorninha pequenininha, miudinha, que costuma se escar bosta. Vamos ver se é o meu novo pet. Dá só uma olhadinha aqui no pé dele, eu já coloquei uma anilha, depois a Flávia vai trazer aqui o esmalte para a gente marcar, porque são quatro, não é só ele não, né? A gente adquiriu a família. Veio de uma fazenda, uma fazenda muito bonita, muito legal. A estrutura que eles têm lá, criam vários animais. Infelizmente, a fazenda não quis fazer uma parceria para a gente falar o nome dela aqui, né? Mas é um lugar, um criador, assim, muito bacana. Estou muito feliz de ter adquirido esses animais. Tenho certeza que eles vieram de um lugar aí de uma ótima procedência. E são quatro, né? Tem o Ganymedes aqui e tem as outras três menininhas, que depois eu vou contar o nome para vocês, mas elas também já têm nome, tá certo? Bom, pessoal, depois eu vou mostrar a soltura no viveiro. Por enquanto, elas estão aqui em cima comigo, até para se acostumarem um pouco mais com a minha voz, com a minha pessoa, comigo dando comida, que aí eles vão relacionar o barulhinho da comida, a mão no recinto, o toque também, com a comida e vão ficar mais mansos. Chegaram hoje, já estão comendo, já estão bebendo água. E, inclusive, olha só o que tem aqui na caixa. Elas vieram nessa caixa aqui, ó, dá para ver? No próprio transporte, esse animal já produziu ovo. Eu nem lembrava, né? Na verdade, eu queria comprar as codornas chinesas, não consegui arrumar as codornas chinesas, só encontrei essa daqui entregando, né? Porque tem muito criador, mas é tudo no interior, né? Aqui próximo de São Paulo, só encontrei essa daqui. Então, eu nem lembrava que colocava ovo, mas aí depois eu me liguei, né? E tem três fêmeas, elas estão aí em postura diária. Esses animais aí, depois que eles atingem uma certa idade, eles começam a botar os ovos diariamente. Então, vou ter aí também um fornecimento de ovos de codorna. E, talvez, se elas chocarem, talvez tenhamos umas codorninhas aí, que eu poderia, inclusive, criar até para alimentar a serpente, né? Que é uma codorninha pequenininha. E a dona rã, que apreciariam também filhotes de codorna, com certeza. Mas o objetivo primário não é esse. O objetivo primário é encher o meu novo viveiro ali, a nova casa do Lores, que vocês vão ver em outro vídeo também. Porque o Lores é uma ave que não necessariamente vai se dar bem com outras aves. Porém, aqui temos aves de solo, né? As codorninhas, elas foram pensadas nisso. Porque assim, eu tenho certeza que eles não vão ter muito contato, nem muito problema entre eles, né? Vão conviver ali no mesmo recinto, sem problema nenhum. Tá certo? Então, continue acompanhando as minhas redes sociais. Siga também no Instagram, para você acompanhar aí o dia a dia do cuidado desses animais. Como é que está ficando o recinto, como é que vai ser a soltura deles. Por enquanto, eles vão ficar aqui em cima um tempinho, até eu terminar ali também o recinto totalmente. Já até daria para soltar, né? Mas eu vou deixar um tempinho aqui, como eu disse, para se acostumarem mais comigo. São animais de cinco meses, são relativamente jovens. E é isso aí, minha galera animal! Eu sou o Tomás Giroto, bicho paulistano. Não esqueça de deixar sua curtida, inscreva-se no canal e aperta o sininho. Se você não apertou ainda, aperta. Toque esse sininho aí, meu filho, minha filha. Para não perder mais nenhum vídeo. E se liga aí na bicharada, na informação que a gente está sempre trazendo aqui no canal do Bicho Paulistano. Já falei demais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!